Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O dia em que eu e você perdermos nossa capacidade de indignação, a gente pode fechar tudo e encerrar a conta. Nós precisamos continuar nos indignando e jamais normalizar uma prática diabólica que se perpetua por milênios. Eu estou falando do racismo, do racismo estrutural que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, que acontece no Canadá, que acontece na Austrália, que acontece na América do Sul, que acontece na América Central. Negar o racismo é uma das formas de racismo. Silenciar-se diante do racismo é uma das maneiras de apoiar os racistas. Todos nós nos indignamos, e não é de agora, com o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior. Talvez um dos melhores jogadores de futebol da atualidade do mundo inteiro. Com certeza, nesse momento, está entre os dez que mais jogam bola no planeta. No entanto, uma, espero, pequena parte dos torcedores da Espanha, de vários times, tem humilhado o Vinícius Júnior de maneira reiterada. Só para você ter uma ideia, até março, o Vinícius Júnior já havia formalizado oito queixas. Tem ideia do que é isso? Só até março, três meses, oito queixas de racismo. E agora, um jogo entre Real Madrid e Valência, na verdade, Valência e Real Madrid, era em Valência o jogo. Situações acontecendo dentro de campo, Real Madrid ia perdendo, e alguns torcedores, ou pelo menos um torcedor, fazendo o sinal de macaco para o Vinícius Júnior. Chegou a um limite insuportável, a insanidade da maldade, a tal ponto que o presidente Lula, lá no Japão, fez uma nota, o Itamaraty irá convocar a embaixadora da Espanha, para que ela receba o posicionamento do Brasil contrário a isso. O Real Madrid se manifestou contrário a essa prática, a essa situação. Parece, as últimas notícias, acabei de ler, que o Valência já identificou esse torcedor e irá banir do estádio, mas isso é pouco. Sabe quando que o torcedor vai parar de fazer essas atrocidades quando o time perder ponto na tabela, porque ele só está ali, porque ele é torcedor, quando o time começar a perder mando de campo. Então, os organizadores do campeonato espanhol, que é um campeonato poderosíssimo e bilionário, precisa ter atitudes duras. E o Vinícius Júnior está certo ao dizer que há uma completa omissão, porque ele só faz uma notinha de repúdio e não se acontece nada. Agora, existem grandes patrocinadores, pelo menos aí entre nove e dez multinacionais, entre eles a Microsoft e outras tantas que patrocinam essa liga espanhola. Eles vão se calar também, ninguém vai fazer nada, só se resolve mexendo no bolso. Sabe por que as multas são altas, o valor das multas são altas? Porque quando mexe no bolso, o indivíduo começa a diminuir a velocidade, tem que mexer no bolso, porque, olha, é o único jeito e lógico, identificou quem é e hoje em dia com biometria, com reconhecimento facial, tem que reconhecer e não adianta só banir dos estádios, tem que colocar na cadeia, porque isso é crime, é um crime de injúria racial, é um crime racial. Então, a gente não pode normalizar, a gente não pode perder a capacidade de indignação, o meu total apoio, minha compaixão, e meus sentimentos ao Vinícius por ter que viver isso jogo após jogo, jogo após jogo, e ninguém põe um fim, ninguém põe um limite, essa supremacia branca que nega o racismo, que não quer saber de cotas para negros no Brasil, que nega a dívida histórica, moral, ética que temos com os povos de cor preta, e agora, eu quero dizer uma coisa para você, nós somos todos uma raça só, é a raça humana, somos a raça humana, sabe, uma pessoa que é preta, ela tem mais melanina do que eu, só isso, ela só tem mais melanina do que eu, só isso, não há nenhuma diferenciação de nada, é um crime, é um absurdo, é anticristão, fazer algo desse tipo, se calar diante do racismo, ou mesmo negar que o racismo exista, e agora, eu vou dizer uma coisa para você, o ocidente, a maioria absoluta do ocidente, se diz cristã, se diz acreditar em Deus, e aí, vai um infeliz desse, e faz gestos, gritando, para tentar rebaixar, humilhar, pisar um outro ser humano, eu fico imaginando a tristeza de Deus, em relação a isso, você sabe que os judeus, eles achavam que eles eram uma raça melhor do que outras raças, eu sou judeu, filho de Abraão, etc, Jesus Cristo veio aqui a essa terra, ele disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco aqui, viu, não pense que porque você é judeu, você é melhor do que os outros, veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Atos, Atos 10, 34 e 35, diz assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, Deus não trata as pessoas com parcialidade, Deus não faz acepção de pessoas, Deus é Deus do branco, do negro, do amarelo, do pequeno, do grande, do homem, da mulher, Deus é Deus, ele é o criador, ele é o pai, ele é o mantenedor, e quando qualquer ser humano se levanta contra outro ser humano, isso entristece profundamente o coração de Deus, sabe, o Real Madrid está do lado do Vinícius, o governo brasileiro está do lado do Vinícius, né, então, só que a gente precisa mais do que discurso, nós precisamos de ações claras, porque isso também é cristianismo, é defender aquele que está sendo atacado, é cuidar e proteger aquele que tem menos força, agora um estádio todo, obviamente que não foi um estádio todo, mas em todo o estádio que o Vinícius vai, acontece uma coisa dessa, um menino de origem humilde, que se esforça todos os dias, que venceu na vida, usou o talento que Deus deu a ele com muito esforço, a maioria desses garotos que jogam futebol, ganham rios de dinheiro, mas para que eles pudessem se dedicar, a maioria deles não pôde estudar, primeiro porque não tinha condições, segundo porque ele era a única porta de saída da miséria, eles tinham que mergulhar, treinar de manhã, de tarde e de noite, como pode, sabe, e olha que essa repercussão mundial toda, é porque ele é uma exceção, ele é um craque agora, e os milhares e milhares, centenas de milhares de homens pretos e mulheres pretas que sofrem todos os dias de maneira velada nos olhares, na falta de oportunidade, no salário que é mais baixo, vivendo em periferias, vivendo em situações de risco, e aí vem o cristãozinho dizer, não, não é bem assim, nós não temos, esse racismo não é do jeito que é, isso é coisa de não sei o que, gente, a escravidão, você se lembra disso, ela só deixou de existir no Brasil porque apresentaram um outro sistema mais eficiente, mais lucrativo do que o sistema escravagista, porque se não fosse uma saída financeira e econômica, talvez a escravidão perdurasse até hoje, você sabe quantos rios de sangue tiveram que correr na América do Norte para que a escravidão fosse abolida, o quanto Abraham Lincoln lutou, o quanto foi ameaçado, e quanto tantos abolicionistas lutaram, lutaram, lutaram contra as colônias do Sul, que eram extremamente escravagistas, e as guerras, e as lutas, e a matança, porque se entendia que não era raça humana, que era subraça, que o papel era servir, que o... Gente, isso está muito mais perto de mim e de você do que imaginamos, então, pelo amor de Deus, você que é cristão, jamais perca a sua capacidade de se indignar, de se revoltar com coisas desse tipo, e olha, infelizmente, isso só vai intensificar, infelizmente, porque existem radicais maldosos, nazistas, neonazistas, fascistas, que creem realmente na purificação das raças, o cachorrinho já está latindo aqui, na purificação das raças, é um absurdo, é uma loucura isso, mas isso é uma verdade, infelizmente, isso é uma verdade, uma realidade, que eu e você precisamos combater todo o tempo, aqui no Boa Tarde Jesus, a gente vai lutar, e a gente vai se indignar, e a gente vai sempre lutar contra, sempre lutar contra, todo e qualquer tipo de preconceito, nós somos contra, não importa a quem, um cristão sempre vai defender as minorias, um cristão sempre vai defender aqueles que são mais frágeis, não se esqueça, Jesus Cristo disse, todas as vezes que vocês fizerem um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo isso a mim, é um mundo doente, é um mundo que está cada vez mais perdido, um mundo que não sabe mais educar seus filhos, pais egoístas, pais narcisistas, pais que estão abandonando seus filhos para celulares, abandono paterno é crime, você não pode abandonar uma criança, mas existe um jeito mais sofisticado para abandonar filhos, você entrega um celular para ele e o abandona com joguinhos, com desenhinhos, e desde pequenos os pais estão viciando seus filhos em celulares, em tablets, em séries, em videogames, porque quem comprou o videogame que está ali na sua sala foi você, quem deu o celular foi você ou foi algum parente, foi você que deu um pacote de dados, foi você que colocou internet na sua casa e é você que não controla, só que com isso eu não quero culpar você que é pai, você que é mãe, mas você precisa ser responsável e entender que se houve erro nós precisamos corrigir, eu conheço pais que estão dormindo com a porta trancada porque são ameaçados pelos filhos de morte, talvez você não conheça jovens que se cortem, mas nós conhecemos, talvez você não conheça nenhum garoto, nenhuma garota que está enfurnado dentro de um quarto com luz apagada, com fone de ouvido, ouvindo música o dia inteiro e mergulhando na profundidade da depressão, mas é isso que nós aqui desse ministério cuidamos e tratamos todos os dias, por isso quando a gente pega e diz assim, olha, nós estamos criando um evento gratuito, semana dos pais cristãos, para qualquer pessoa de qualquer religião, não vai se falar de doutrina, vai se mostrar algo simples para você, porque o caminho que nós sempre usamos para a educação dos nossos filhos não funciona mais, o caminho, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é um caminho que não é mais eficiente, a gente precisa mudar o caminho, mudar a abordagem, mudar a forma de entender a relação com os filhos para que esses filhos consigam sobreviver a essa era digital diabólica, os celulares têm invadido a alma das crianças, a mente das crianças, o coração das crianças, viciados entre elas, estão cada vez mais agressivos, cada vez mais depressivos, estão cada vez mais longe da igreja, cada vez mais longe de Jesus, o diabo tem arrebentado o coração da tua família, tem arrancado teu filho perto de você e você continua desabafando com a amiga, ligando para a amiga, ai amiga, estou enfrentando isso, você não está entendendo que é uma guerra, que a gente precisa de método, a gente precisa do que a Bíblia diz para a gente e quando eu digo para você se inscrever na Semana dos Pais Cristãos é para salvar teu filho, tua filha, teu neto e tua neta, ah, mas o que eu faço? Meu filho já é adulto, pois a gente vai tratar de filhos adultos que estão fora dos caminhos de Deus, ah, mas o meu filho ele é muito agressivo, eu não posso falar nada que ele já, ele já, é muito agressivo, meu filho está sempre muito estressado, ele está muito nervoso, ah, meu filho, ele tem bipolaridade, é porque o meu filho tem um problema de, você precisa de Jesus, você precisa perceber que existem pais que já fizeram uma leitura correta dos seus filhos, mudaram a abordagem, mudaram a forma de tratar e estão colhendo resultados maravilhosos na vida dos seus filhos, então nessa semana dos pais cristãos, é tão simples, tem um link aqui nos comentários, você vai clicar, você vai, é tão rápido, não dá um minuto, você vai colocar o seu primeiro nome, você vai colocar ali depois o seu melhor e-mail, aí você vai clicar em quero participar, daí pronto, você vai para uma outra página, diz agora entre, clique aqui para entrar num grupo do WhatsApp, bom, você clica ali, é muito importante, você entrar no grupo, muito, porque é ali que eu vou passar todas as orientações para você, nesse evento vai participar aqueles que estiverem inscritos, aqueles que estiverem ali entendendo todo o projeto, então nós vamos fazer muitas ações e muitas coisas da mentoria, Filhos para a Eternidade, que eu dou para centenas de pais e mães, eu vou oferecer gratuitamente para você, é claro, muita gente já pergunta, e a mentoria, a mentoria, a mentoria é um processo que eu acompanho você por um ano, você, seus dilemas, seus filhos, e essa mentoria no final dessa semana, eu vou disponibilizar, sim, algumas poucas vagas, com valores simbólicos, 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 então você tem que participar, mesmo que você não vá fazer mentoria, vou ficar só na semana, não tem problema, faça, até porque não vai ter vaga para todo mundo, então você faça a semana, porque você, a sua mente, ela vai se expandir, você vai falar assim, olha só que ideia, olha só o que está acontecendo, olha a transformação desse garoto, a gente vai colocar depoimentos, você vai entender muitas coisas, então agora é a hora, agora é o momento, você precisa entender toda essa dinâmica, então o que falta para você? A gente vive numa sociedade doente, racista, má, perversa, vazia, meninas de 14 anos, não tem nenhum corpo formado, elas querem fazer plástica, porque elas estão sendo oprimidas pela internet, menino de 11 anos, viciado em jogos de videogame, sabe, a gente está perdendo a batalha, mas a gente não precisa perder, porque a gente tem Deus na nossa vida, então agora é a hora de você se envolver, agora é a hora de você vir aqui embaixo, compartilhar essa mensagem aqui, em todos os grupos de WhatsApp que você tem, porque a gente tem um céu a ganhar, um inferno a perder, e a gente tem que resgatar essa geração para Jesus, a gente precisa mudar a maneira de pensar, mudar nossos sentimentos, nossas emoções, mudar a nossa abordagem, para que a gente consiga pegar e resgatar nossos filhos, e aí eu pergunto, o que falta para você? Porque qual é a desculpa agora? A desculpa é o quê? Não tem dinheiro? Pois é de graça, é de graça, qualquer desculpa, não tem o tempo, sério que você não tem tempo, mas para maquiar você tem tempo, para assistir Netflix você tem tempo, para ficar uma, duas horas passando Reels no Instagram, aí você tem tempo, para ficar batendo papo com a amiga no telefone tem tempo, gente, pelo amor de Deus, não adianta dizer que morre pelo filho, tem que viver pelo filho, como que você não vai dedicar tempo para aprender a lidar com o seu filho, eu vou ajudar você, eu vou ajudar você, mas você precisa querer, agora, você não se inscreve, não compartilha, e assim, alguns falam, não, mas graças a Deus, meus filhos são uma bênção, graças a Deus, meu filho está na igreja, graças a Deus, eu não preciso, é mesmo? Por quanto tempo mais você vai dizer isso? Os meus alunos, centenas de alunos, eles falavam a mesma coisa, não, eu criei meu filho na igreja, meu filho participava do coral, meu filho, até pregar, já pregou, então, meu filho sempre foi bonzinho, até que tudo muda, a mudança está acontecendo, por debaixo dos panos, você não está vendo, de uma hora para outra, teu filho muda, e você não sabe como lidar, com toda essa mudança, é muito importante, você prevenir, é muito importante, muito importante, você acompanhar, sobretudo, quem tem filhinho pequeno, para que você já aprenda a abordagem, para que você já aprenda, como lidar com uma geração, totalmente digital, que vive dentro de um celular, não é a mesma coisa, que era quando você era criança, você precisa entender isso, nós temos aí, uma sociedade, onde, é, piada de humor negro, piada de contra, pessoas deficientes, é, piada contra, cabelo de pessoas, piada de nacionalidade, piada de, de regionalidade, ah, isso aí, está tudo certo, não tem problema nenhum, ah, isso aí, querendo ser censura, e eu vejo cristãos defendendo, esse tipo de piada, que não tem graça nenhuma, gente, fazendo piada de pedofilia, de incesto, de estupro, piada com crianças deficientes, piada de tudo, quanto é mais baixo nível, e aí, fala assim, não, isso é liberdade de expressão, desculpa, não é, existem agressões físicas, e existem agressões verbais, essas piadas, elas são diabólicas, não tem nada de Deus, uma sociedade confusa, que briga, que grita, que ninguém se entende, tem uma luz aqui, tem um caminho aqui, então agora é a hora de você, quebrar o teu orgulho, e falar assim, eu vou participar, nunca participei, eu vou participar agora, aqui nos comentários, onde você faz o seu pedido de oração, você vai, ali tem um link, é só você clicar, se inscrever, gratuitamente, participe, se envolva, espero, que você tome a decisão certa, espero que você, faça o que precisa ser feito, vamos juntos orar, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nos ajude Senhor, a fazermos a tua vontade, nos ajude a, nos indignarmos sempre, quanto tudo e qualquer tipo de racismo, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de alegria, pedimos Senhor, a tua, a tua destra, guiando, a mente de todos nós, peço uma bênção especial, sobre cada pessoa, que está se inscrevendo aqui, na semana dos pais cristãos, derrama uma bênção especial, única na vida dessa pessoa, por favor Senhor, também pedimos, pelo Vinícius Júnior, cuida do coração dele, dá a ele forças, e tira Senhor, de perto de nós, as pessoas más, as pessoas destruidoras, salve-nos para a eternidade, fica conosco, bondoso Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, quero te encontrar hoje, quero te encontrar hoje, nove horas da noite, no Boa Noite Jesus, um grande abraço para você, e até lá.